Balança toda pra andar, balança até pra falar Balança tanto que já balançou meu coração Balance mesmo que é bom, do leme até o leblon E vai juntando um punhado de gente que sofre com seu andar Mas ande bem devagar, que é pra não se cansar Vai caminhando, balançando sem parar Balance os cabelos seus, balance cai mas não cai E se cair vai caindo, caindo nos braços meus